E aí meus amores, tudo bem com vocês? Bem gente, o vídeo de hoje é pra aquelas pessoas que tem muita, muita dúvida em fazer compras na internet Gente, eu vou dizer aqui pra vocês, esse vídeo não é patrocinado, tá gente? Então nem vem por aí, porque quem vai pagar as continhas sou eu Gente, o vídeo é sobre fazer compras na internet No caso eu vou usar o aplicativo Wish, porque eu já gravei um vídeo aqui já há algum tempo Sobre as compras que eu fiz lá na Wish E esse vídeo teve muitas visualizações e teve bastante comentários Muita dúvida das pessoas e mesmo eu fazendo um vídeo de respostas, as pessoas ainda continuaram com dúvidas Então eu decidi gravar pra vocês aqui eu fazendo a criação da minha página na Wish Tudo detalhadamente, porque assim vai ajudar quem tem dúvidas Gente, lembrando, eu não tô incentivando ninguém a fazer compras na Wish, tá? Mas é como muitas pessoas já fazem compras na Wish e elas têm dúvidas Eu vou fazer o passo a passo com as pessoas, pra aquelas que têm dúvidas que não têm Querem conhecer também o aplicativo Eu disse, eles não me patrocinam, então por isso quem vai pagar a conta sou eu Mas como eu já precisava comprar algumas coisas, então eu decidi gravar esse vídeo pra vocês E eu espero que quando as coisas chegarem, elas cheguem com alguma dignidade, né? Porque comprar na internet, gente, infelizmente é assim Você vai comprar com medo de que as coisas possam não chegar àquilo que elas chegarem É tipo, a expectativa vai ser realidade, sabe? Mas eu espero que a minha expectativa e a minha realidade seja pelo menos a mesma Então eu vou fazer aqui umas comprinhas aleatórias pra vocês E eu espero ajudar toda a gente Então se você quer saber como é que eu faço as minhas compras na Wish Segue esse vídeo até o fim que tá valendo Então, eu já baixei o aplicativo pro meu telefone Gente, então bora lá Eu vou lá no meu aplicativo, eu já coloquei ele aqui na minha pastinha de compras e vendas Então bora, vou criar conta Eu já tinha uma conta, mas eu vou criar uma conta aqui do canal do YouTube Então bora criar conta Ele vai pedir o nome completo Eu vou colocar o meu nome Vou colocar então o e-mail aqui, tá gente? Então essa parte não vai aparecer Pronto, eu agora vou criar conta Então aqui eles pedem, assim que a gente se cadastra Eles pedem, bem-vindo, o que gostaria de comprar, né? Então escolha as categorias que você acha interessante Bem, eu gosto de roupa, maquiagem, roupa de novo, brinco aqui também Roupa, roupa Beijoteria Lenço, sim Ai, esses vestidos aqui, é claro Eu tenho quase a certeza que a minha expectativa vai ser realidade, cara Porque senão... Maquiagem, roupa... Gente, vocês não precisam selecionar todos, tá? Mas vocês podem selecionar, assim, aquilo que você mais gosta Então eu vou deixar aqui mais ou menos Aquilo que eu acho que, né? Que eu poderia vir a gostar Pra dizer que já é roupa masculina E pronto Então, próximo Começa assim, tipo, pá Umas axilas gigantes aqui Eu não sei porque que mulher tem que ter pelo nas axilas Mas tudo bem Gente, eles têm muita coisa aqui E cara, se a gente for ver, tipo, tudo que eles têm Pode ser que metade é expectativa do que a realidade Porque você vai, tipo... Você vê as meninas aqui Ai, que lindas, não sei o quê E nunca é nada daquilo que tá aqui, entendeu? Porque eu já comprei na internet Eu já... Não fui aqui propriamente na Wish Foi no Ebay E cara, eu fiquei muito decepcionada com o que veio Porque, tipo, não tinha nada a ver com a peça Aqui na Wish, por acaso, eu não tive azar Até hoje, não sei, né? Nunca se sabe, solterei Mas... A única coisa que eu comprei, como vocês viram no vídeo Foi que o casaco não serviu na minha mãe Mas serviu em mim Então ficou ótimo Ficou perfeito Porque deu em mim Mas isso foi uma questão de prestar atenção Porque eu não vi as medidas E mesmo sendo grande, as medidas eram pra pequenos Então... Foi isso que foi o erro pra mim Mas fora isso, cara A Wish até hoje não me decepcionou Então, olha Eu vou comprar esse top aqui Tá baratinho Ele tá 1 euro, supostamente Então... É assim, gente Outra coisa que eu vou dizer pra vocês Eu estou aqui em Portugal Eu não sei como é ir no Brasil Mas a gente vai seguir o passo a passo Como é aqui Provavelmente aí também deve ser a mesma coisa, né? Só muda o valor, né? No caso, ver que ser euro Passa a ser reais Com dólar, não sei Então, olha O top é muito girinho Não sei qual cor eu escolho Olha Aqui tem uma fotografia que chegou Parece, assim Roupa interior, né? Não parece roupa pra sair, mas tudo bem Aqui nas meninas, gente Eles... Ó, essa daqui tá até legal Não sei Olha, fica muito bem Como uma camisola interior Com uma blusinha interior Ficou muito bem Olha, as pessoas aqui disseram Eu gosto muito de ver os comentários Ver o feedback que as pessoas têm em relação a lojas Se valeu a pena comprar Se não valeu a pena comprar Então eu gosto muito de ver isso Eu vou muito na avaliação do produto E na avaliação da loja Aí eu vejo, tipo O que as pessoas disseram E eu dou muito valor Principalmente a artigos que têm fotografia Aqui tem fotografia A gente viu que ele é mais ou menos E as pessoas dizem que é de boa qualidade Então vamos comprar Eu vou colocar ele na minha lista de desejos E logo a gente passa pra compra Então vamos lá A gente vai colocar ele na lista de desejos É aqui no coraçãozinho Então ela foi pra minha lista de desejos Então bora pro próximo artigo Aqui eles colocam o valor Mas ainda tem o valor do porte de envio Então a gente faz a compra toda E depois no fim a gente vê Quanto é que eles vão colocar de porte de envio Se eu fosse comprar só um artigo Era um euro mais um euro supostamente Que normalmente eles cobram um euro Em artigos pequenos aqui pra Portugal Se eu for comprar mais artigos Eles vão me cobrar com certeza Mais de uma vez a entrega Porque né, as lojas são diferentes Porém algumas lojas podem ser a mesma E eles podem mandar Só com um porte de envio Ou às vezes até dois Eles podem ser sacaninhas nessa parte Porque eu já notei isso Olha que legal essa coisa pra costurar Que legal É uma máquina de costura Que é um grampeador, cara Arrasou, viado Gente, esse topinho aqui é bonitinho Ó, gostei Parece mais uma lingerie Mas tudo bem Vê quanto é que é o preço da entrega É mais um euro Então ele sai a dois euros É, vou comprar Não custa nada, né Então bora experimentar Já que é pra gente experimentar Vamos experimentar Gente, eu já selecionei Eu parei o vídeo aí Porque senão ia ficar muito grande Até eu escolher as coisinhas Então eu escolhi E eu agora Vou mostrar pra vocês Onde é que vocês vão Porque muita gente tem dúvida Porque eles atualizaram a página E eles tiraram do habitual Exibir mais Vai aparecer o seu perfil No caso, não tem fotografia E você vai ver perfil Cara, aí você vai ver Tudo que você escolheu Até agora Tipo, eu escolhi nove itens Que eu desejei, né No caso Não sei se vou comprar todos Mas vamos lá ver Eu já tinha colocado Uma coisinha no carrinho De compras Que eu gostei muito Que é essa capinha De iPhone E eu achei super fofinha Tá vendo? Olha, ela é Dois euros Mas o porte de envio É um euro Então no caso Sairá a três euros Pra mim Então bora lá juntar as coisinhas E a gente já finalizar as compras Vamos lá ver O que eu vou comprar Eu ainda não sei O que eu vou comprar Deixa eu ver aqui Olha, eu vou comprar Esses óculos Esses óculos Mas eu vou comprar o rosa, tá gente Porque Dourado e rosa Ele é dois euros Então provavelmente Vai ficar mais Um euro no caso, né Porque é mais um euro Da compra Vai, já tá na minha comprinha Eu vou comprar o top Sim, eu vou comprar Esse topzinho aqui Vai, vamos lá comprar Eu vou comprar M Tô com medo Será que M serve a mim? Vou comprar M Olha, ele já não saiu a um euro Saiu a 95 centimos Porque eu consegui desbloquear Aí qualquer coisa Bloqueei 5 centimos Já é alguma coisa Vou comprar esse aqui também Que eu achei bem fofinho Pra colocar de baixo assim, sabe Em vez de ser sutiã Colocar Eu gostei Vai Ele é baratinho É um euro Vou comprar Comprei Mas o que a gente compra Ah, eu vou comprar Essa capa Eu vou comprar Esse coisinha aqui, ó Que eu tava louquinha Pra comprar Eu não sei como é que chama Eu quero 12 Eu quero donuts Já escolhi o 12 E agora vamos comprar A capinha transparente Porque eu acho que fica muito mais bonitinha Numa capinha transparente Vamos lá comprar Para um iPhone 7 Plus Custa 2 euros, tá gente? Mas lá tem o porte de envio Vocês vão ver Quanto é que vai sair essa coisinha aí Olha, eles me deram 10 centimos de desconto Então nós ficamos felizes E já chega Acho que eu não vou comprar mais ela não Porque senão daqui a pouco eu fico pobre Ah, essa é tão fofinha Gente, eu não posso ver capinha de iPhone Então eu fico tipo meia louca Mas eu vou comprar essa também Vamos ver se é o mesmo preço É o mesmo preço Então vamos comprar a rosa Pronto, já chega Já fiz as minhas compras todas Agora a gente vai aqui no carrinho Eu já coloquei 7 coisas no meu carrinho Olha, eu coloquei A capinha do iPhone A capinha transparente Comprei aquela coisinha dos donuts Comprei um top Comprei outro top O óculos E a capinha Deu um total de 16 euros e 85 centimos E o frete foram 7 euros Por que foram 7 euros? Porque foram 7 artigos Sinalizar Sinalizar Eles vão pedir o endereço Que é obrigatório Vou colocar meu endereço E eu já volto pra falar com vocês Já coloquei agora o meu endereço Agora eles vão pedir a forma de pagamento E aqui aparece 4 possibilidades No pagamento Cartão bancário E tem uma forma de pagamento Paypal No caso Aqui em Portugal É essas possibilidades que dão Que no caso É a American Express A Discover Que eu nunca nem vi na minha vida A Mastercard Que é o meu cartão E o Visa No Brasil deve aparecer Outro tipo de pagamento Aqui na parte dos 4 cartões Que apareceu lá Ou pode aparecer mais Mas aqui em Portugal Só tem essas duas possibilidades No caso Os que eu já mostrei pra vocês E eu vou finalizar a compra E eu já venho aqui Falar com vocês Gente Eu já finalizei a compra Eu já tô aqui Na parte do Que a gente vai Ver a nossa encomenda O que a gente pediu Eu até hoje Nunca tive nenhum problema De fazer compras na Wish E nunca mesmo Houve problemas Com as compras Sempre chegou no prazo certo Às vezes até antes do tempo Às vezes eu nem percebia do tempo E já tinha chegado Aqui você consegue ver O histórico de pedidos Que você fez Tudo O que você comprou Tá aqui Você vê os detalhes Você consegue ter acesso A tudo Tudo, tudo Você também consegue Solicitar o reembolso Do seu artigo Você consegue Imagina que você quer mudar O endereço de entrega Você pode mudar Você pode contactar A empresa de atendimento A equipe de atendimento Solicitar até o reembolso Imagina que o artigo Não chega no prazo Que eles dão Então Eles podem te reembolsar Já vi muita gente aqui Que eu acho que não te assiste Esse tipo de vídeo Na internet Aqui no YouTube E eu já vi muita gente falando Que o artigo não chegou Na data que eles disseram Eles pediram reembolso Eles deram reembolso E o artigo chegou A pessoa depois avisou Que o artigo havia chegado E eles disseram Ah, não faz mal Fica como se fosse Uma oferta nossa Por nós termos atrasado Então, gente Eles são muito certinhos Nesse ponto Eles são muito certinhos Agora em questão De qualidade de produto Como eu disse pra vocês Eu não compro Muito tipo de produto Eu já fiz aquela compra Do vídeo anterior Que eu até vou deixar aqui No bloco de informação Pra vocês Caso vocês queiram assistir E ver também Os produtos que eu comprei E eu nunca tive razão De queixa Não sei no tamanho Que eu comprei Mas foi por erro meu Então É uma dica que eu dou Muito pra vocês É sempre 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 olhar Tudo que vocês conseguirem Ver da descrição do produto A avaliação do cliente A avaliação Da loja O que eles dão Porque é muito importante É muito importante ver isso As fotografias também Porque as fotos Que você só compra Se você quiser mesmo Então Houve um aqui ou outro Que eu comprei Porque eu queria mesmo Ver a qualidade Se era mesmo Falso ou não Então Como os topzinhos Que eu comprei Que é pra mostrar pra vocês Uma expectativa Talvez uma realidade Do produto Eles dizem que Como o produto vai chegar Até 15 de março Vamos ver Se vai chegar Até 15 de março E eu então Vou gravar pra vocês Assim que os meus produtos Chegarem Eu vou gravar pra vocês Gente Torçam por mim Porque Eu quero não correr mal Tá gente Torçam pra que os meus produtos Cheguem Assim 100% E que o de vocês Também cheguem E como eu disse pra vocês Esse vídeo não é publicidade Não é patrocinado Tá gente Eu tô falando a Wish Porque muita gente Tem dúvida aqui Então Eu trouxe o vídeo pra vocês Pra explicar Pra mostrar as comprinhas Mostrar o passo a passo E não é difícil Como vocês viram É só seguir os passos Que eles pedem Escolher o produto Colocar no coraçãozinho Depois Há quem já quer Enviando logo Para as compras Mas eu gosto sempre De ver aquilo que eu gostei Se eu vou mesmo comprar Se eu não comprar Eu Deixo de lado E só escolho aquilo Que eu vou comprar Como eu escolhi algumas coisas E acabei não comprando todas Então é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Tenham ficado mais resolvidos Agora em relação a isso Eu espero que as compras Cheguem super mega rápido Porque eu quero mostrar pra vocês logo Não quero esperar Muito tempo Não quero esperar até março Pra mostrar pra vocês E é isso Um super mega pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau